E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta, finalmente, para iniciarmos uma nova série aqui no canal, e dessa vez com Pokémon Emerald Crest, que é um jogo do Emerald teoricamente definitivo, porque tem várias atualizações. Mega Evolução, Nuna Geração, Formas Regionais, Z-Movies e muito mais. Vamos começar, vamos conferir, vamos jogar e vamos tentar zerar, né? Conseguirei? Acompanhem para descobrir. Desistirei do meio do caminho? Espero que não, mas vamos lá. Vamos com tudo. Mininube, Mininuba, Mininube. Vai ser escolhido dessa vez, o escolhido em Castal. O jogo também tem umas customizações iniciais, se eu bem me lembro. Vamos dar uma conferidinha aqui, olha só. Tem o modo história e o modo mundo aberto. Vamos no modo história. Dificuldade, fácil, normal, difícil. Vou colocar no fácil? Como assim, customizável? Porque eu acho que o modo fácil nesses jogos aqui nunca é fácil de verdade. O fácil quer dizer normal do Emerald. Eu tenho quase certeza. Geração padrão. Pokémons da primeira até a nona. Acho que é isso que eu quero mesmo. Ando ao mais, ele é desligado, né? Ah, na verdade não. Acho que isso aqui eu quero ligado, porque eu quero os iniciais da nona geração. E aqui serão os iniciais do Quest, ou melhor, do Crest. Isso não é muito me engano, são os iniciais... Dragões, né? Acho que eu dei uma olhadinha no meu vídeo anterior que tinha isso. Ou então eu testei alguma coisa antes. Não lembro muito bem, mas são dragões, se eu não me engano. Próxima parte. Nos lock a gente pula tudo, evidentemente. A ideia dessa série aqui é eu voltar as raízes. Por isso que eu não quero nenhuma dificuldade elevada, nada fora do comum. É como desativar o centro do Pokémon, que absurdo, gente. Isso é um crime! Vamos dar um savezinho aqui, é tudo nosso, né? Perfeito! Começaremos nossa aventura, olha só. Quem estava com saudade de viajar no caminhão? Ninguém, né? Porque eu já faço isso toda vez que eu jogo uma hack do Emerald ou do Ruby. E eu jogo isso constantemente, frequentemente. Não é isso, gente? Não é isso, mamãe? Não é isso, Pokémons fazendo a mudança, incluindo esse aqui bimbando a televisão. Para com isso! Depravado! Deixa eu pegar um itemzinho que tem aqui, Mega Ring, para começar, né? Eu queria ter uma poçãozinha também, né? Uma poçãozinha seria de grande utilidade, mamãe. Infelizmente, não teremos. Não teremos. Vamos ver aqui a entrevista de papai. Agora vamos dar o vazante. Na verdade, falaram com a vizinhança. Essa parte aqui eu já joguei, né? Muitas vezes recentemente. Vinícius do Emerald é bem familiar para mim. Fico até pensando como é que será depois que eu terminar essa primeira parte, né? Porque essa primeira parte eu sei de qual é salteado. Depois! Mas é tudo novidade. Novidade é um pouco forte, né? Eu já zerei várias variâncias desse jogo. Entretanto, tem um tempo, né? Isso não acontece. Qual dos três iniciais da nova geração eu quero? Eu quero, na verdade, o Quaxley. Por quê? Pensem comigo, raciocine, considerem. Porque ele vai virar um Pokémon lutador. Que é legal. Porque é diferente do Pokémon normalmente de Vogo, que eu escolho, né? Também isso é relevante. E porque ele usa boi, né? Essa é uma qualidade que tem que ser respeitada, né? Perfeitamente. Pegamos o nosso Quaxley. Eita, nossa. Nosso Quaxleyzinho. Difícil falar isso no diminutivo. E vamos dar um nickname para ele, que é um nickname que vocês, membros do canal, escolheram. Eu vou escolher aqui o que o Kaique me sugeriu, porque ele sugeriu que fosse no inicial. Então, seguiria a lógica e colocarei Lance. Inclusive, quem é membro do canal que não sugeriu um nome ainda, pode ir na Abra. Na Abra. Pode abrir a Abra, né? Para ficar aqui. Abra, de certo afora. Você pode ir na Abra. Eita, de novo, gente. Na Abra Membros. Abra, não Abra. Você vai na Abra de Membros do canal, na comunidade, né? E vai ter lá um postzinho, onde você pode sugerir também um nome que você quiser, que eu coloque no Pokémon. Bom, eu estou indo meio que pela ordem aqui, mais ou menos, do post, e vou alternando o nome de cada pessoa que me sugeriu. E a ideia é que eu vou colocar o nome para todos os Pokémons que eu pegar, até aqueles que eu não necessariamente vou utilizar, porque eu não sei, né? Eu não tenho muita ideia de qual Pokémon eu vou utilizar, qual que eu não vou. Mas eu quero pegar alguns, para pensar depois. Já que tem uma variância grande de Pokémons disponíveis, né, Enfermeira Joy? Vamos sair catando alguns, e depois a gente vê qual o mais prudente, qual o mais adequado. Prudente é ótimo, né? Qual o mais prudente, de fato. Claro, em determinados diferentes contextos. Na verdade, é apropriado, né, Enfermeira Joy, mas eu gostei do prudente. Achei que é importante também, né? O Pokémon ter esse tipo de atitude, uma boa índole, também é algo que a gente tem que levar em consideração. Esse carinha está em uma posição estranha, vai dar uma posiçãozinha aqui, né? Perfeitamente. Pegamos o nível 6, vamos enfrentar então a Mei. Que Pokémon será que tem a Mei? Será que é um dos Pokémons da Nona, ou será que é um dos Pokémons originais Dragões? Ah, vamos descobrir, né? Mode Breaker, do Panchanzinho ali. Mei, minha querida, o que você tem aí? Pokémonzinho forte, Pokémonzinho mais ou menos. É o Jungmo-Oh, de fato, um dos Pokémons Dragões originais, né? Um dos iniciais originais do jogo. Vamos lá, mais um Poundzinho. Ih, rapaz, está ficando complicado isso daqui, hein? Tá, está sob controle ainda. Ok. Ok, teve contornos, né? Dramáticos, mas... É, não chegou a tanto. Não chegou a tanto, estou dramatizando um pouco eu mesmo. Mas beleza, vamos voltar até a cidade. Recuprar nossos Pokémons aqui. Porque pode ser que apareça uma oportunidade de captura na Enfermedade. E a nossa vida é um recurso. Caso o Pokémon selvagem não queira ser capturado, tão depressa, não é mesmo? Vamos voltar então. Falar com a nossa querida, na verdade não, é o nosso querido, né? Professor Virte. Ele interage o tanto com a Enfermedade. Eu falo com todo mundo como se fosse no feminino agora. Que beleza, é um amor, né? Muito importante, inclusive, nossa vida com a Enfermedade. Porque faz tempo, né? Que não falamos com várias, em várias cidades. É isso, Enfermedade é um reencontro de muito mais do que apenas Noob Gamer com séries. É um reencontro do Noob Gamer também com séries e a Enfermedade. É um mini Enfermedade. Importante, né? De certa forma, mas para esse canal é importante. A Enfermedade é icônica tanto que é o meu ícone, né? Dos membros do canal. É uma mini Enfermedade. Vamos continuar. Não peguei nenhum Pokémon ainda. Quero pegar alguns até para ver se eu já não tenho... O esqueminha do compartilhador de experiência, que eu acho que tem nesse jogo. Só não sei se eu pego ou se já vem de fábrica. Se bem que se eu já estiver de fábrica, talvez eu fique um pouquinho roubado para o meu lado, né? É possível, é possível. Será que tinha uma opção no início para eu ligar ou desligar? Eu não prestei atenção porque eu me pulei meio de rápido, né? As opções ali, achei que estava entendendo tudo em vermelho, mas posso ter pulado, na verdade. Que eram muitas opções de fato. Será que tem alguma opção aqui? Cadê as opções do meu menu? Não tem? Olha, tem uma... Ah, tem um PC portátil? Que legal, não sei o que eu não sabia. Mas cadê as opções? Ainda que as opções mais complexas não possam ser alteradas durante o gameplay, deve ter pelo menos as opções naturais, né? De um jogo de Pokémon. Acho que se eu procurar é legal, eu encontro. O Watergamazon, né? Nível 9, essa é a pergunta que fica. Será que é uma dessas opções aqui? Dex nave? Não, nada a ver. Ah, tá. Ih, tem mais coisas. Tem quests também, que são quests. Não sei, mas vamos pegar seis delas, aparentemente. Ah, interessante. Save opções estão aqui. De fato, são as básicas. Então, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Com o nosso lance. Vamos lá, lance, meu garoto. O Watergamzinho aqui no Inseto. É ruim, né? Tentar Inseto você tem um golpezinho apropriado. Apropriado sempre uma depressão profunda. Vamos lá, Watergam. Inseto recente também, né? Diz de passagem. Importante. Temos aqui o nosso querido esmilinguido. O ícone, né? Da criançada evangélica. Se bem que hoje em dia talvez não seja mais, né? Eu fico lembrando isso toda hora. Mas eu acho que é uma referência obscura atualmente. Pra quem não está familiarizado com esmilinguido, é uma formiga. que era usada como mascote de denominações evangélicas que eu não sei quais são. Talvez todas. Não sei. Sei que era uma figura recorrente. Olha só, o Ingetek. Excelente golpe, né? Vai me ajudar na floresta, eu acho. Boa. É um pássaro, mas não esperava que ele aprendesse o Ingetek. Gostei. Já que ele não é voador, né? Hum, Tilton. Será que é legal pegar? Estou meio castigado. Vou pensar nisso depois. Vamos voltar à cidade, falar com a Enfermeira Joy mais uma vez. A Enfermeira Joy é aquele help, é aquele auxílio doente no meu Pokémon. Na verdade, é auxílio cansaço. Doente ele não estava. Se bem que paralisia pode ser considerada doença. Acho que no mundo do Pokémon, mais ou menos. Tem doenças do Pokémon, mas são muito específicas. Então, acho que a condição é meio que como se fosse. Forçando um pouco a barra. Um Ingetek. Essa batalha pode ser uma complexidade. Ele não é elétrico também, porque ele tem umas bochechinhas. Eu acho que é. Mas talvez eu não tenha um golpe ainda apropriado para acabar com a minha vida. Aí, gente. Aqui é bonito. Nosso querido Growlite. Idoso. Temos boa vantagem aqui. Derrotamos o Allen. Boa. Pegaram as frutinhas. Vão ser importantes, né? Uma série de fatos serão. Eu fico pegando sempre no Bicho Experimenta. Quando elas são inúteis. Aqui sim eu tenho que pegar o máximo que eu encontrar. Deveria ter voltado na Enfermeira Joy. Ai, que porcaria. Tudo bem, tudo bem. Você já está tranquila? Se ninguém me causar dano, eu estou de boa. É, não é nada mal ainda, né? Relevante até o presente momento. Vamos ver o segundo Pokémon dela, se é um perigo. Ah, meu Deus. Bom, eu tenho super efetividade. Se não me der um golpe de planta, talvez eu esteja numa situação ok. Está ótimo, está ótimo. Obrigado, querida, por pegar a leve com o Titino Big Gamer aqui. Não morreu ainda, mas tudo bem. Continuo pegando o leve. Você sabe que eu estou enferrujado, mas faz tempo que eu não trago uma série. Respeitou o idoso. Agradeço. Vamos pegar um King's Rockzinho aqui. Cadê um Pokémonzinho legal nesse mato, hein? Será que é um Rock G? Um Rookie D? Acho que não quero isso, Primeira Joy. Vamos lá falar com o Wally. Um Pokémonzinho só. Nem para testar o meu possível item, eu testei ainda. Vamos lá, Papai Karenka. Ou melhor, Calvo. Vamos lá pegar o Haltz do Wally. Vamos captar ali um bichinho. Padrão, né? Creio que sim. Perfeito. É como vamos ver quantos teclos ele dá antes de capturar. Olha, deixou a vida num momento bem ok, né? Dessa vez ele fez direitinho mesmo. De fato, no nível apropriado para captura. Quem diria? Quem diria o dia chegou? Já vimos isso antes, na verdade, né? Inclusive, já vimos ele matar o Haltz no processo, capturar ele, entre aspas, ainda, né? Também já aconteceu isso. Em Hack Rums, Z Power? Olha! E um normal em um Z? Então, tecnicamente, eu já posso usar, né? Creio que sim. Vamos entregá-la. Vamos lá, cadê? Onde é que tá? Achei. Vamos mudar para o lenço, que o lenço tem, né? Um pound. Até onde eu me lembro, é só fazer isso mesmo. Ele já aprende. Olha, um yamper. Será que eu quero um yamper para mim? Vamos tentar aqui capturar. Colabora. Yamper. Obrigado. Gosto assim. Nível 12? Nível 12. Lenço consegue experiência ao capturar também. Yamper vai ser chamado Claudomiro, porque é uma sugestão do escrito Eliseu. Grande Eliseu. Vamos chamar aqui agora de Claudomiro, que é um bom nome, inclusive. Nome bonito. Nome garaboso. Nome de estirpe. Claudomiro. Vamos lá, Claudomirinho. Vai ficar conosco. Plante por enquanto. Como eu falei para vocês, estou dizendo que eu vou usar esses pokémons necessariamente durante toda a série. O nosso Quaxley, muito provavelmente, da nossa inicial, é claro. Mas o de demais é algo a ser considerado durante o gameplay, né, minha querida? A gente trouxe aqui umas questões básicas. Qual o nome dessa cidade aqui? Só para me lembrar. Petalburg. Isso. Eu queria ver as quests. Eu acho que a primeira quest é Eodeio. Foi isso que eu vi? É. Eodeio. Pretty Petal Flower. Ah, isso aqui é logo ali, né? Eu acho que isso aqui deve ser a primeira. Espera aí, mas Eodeio? Então, devia ser antes. Ou o que ficou Eodeio? Sei lá. Pensei que... Não é a cidade que eu vi, né? A cidade que eu vi é Litterroot. Vou falar com o povo aqui. Quer me enfrentar, carinha? Quer sim. Será que eu deveria ter colocado um pokémon elétrico? É, não faz diferença nenhuma. Vamos lá. De Wingatec, eu deveria talvez ter testado o nosso golpe. É nosso e-move, né? Contra o Mad Carver no The Game. Podia ser, porque não é necessário, mas também não é proibido. Vou falar com o rapaz aqui. Ele não quer combate. Esse capetinho aqui, né? Chega aí. Criançada. Chega aí, Free Fire. Perfeito. Vamos lá. Vou testar nele. Esse Vatrel pode ser um perigo, né? Elétrico, aliás, muito bonitinho. Queria um desse. Acho que vou dar um hit que eu aqui. Com Breakneck Blitz. Não dei. Meu Deus, que tristeza. Voltamos agora, né? Um pouco anticlimático, disse o passado, né? Espero um desempenho um pouco mais impactante aqui. Mas vamos lá, Torment. Ainda bem que eu tenho vários golpes aqui agora. Derrotamos Billy. E essa aqui? Quer me enfrentar? Não quer, né? Não quer. Não quer me dar o dinheiro dela. Vamos lá. Continuar. Mais itens. Por enquanto, eu não vou equipar ninguém com itens. Eu acho desnecessário por enquanto. Mas acho que no ginásio faremos isso. Não é, querida? Lady Cindy. Como é que a gente faz aqui, Lady Cindy? Vou altercando a simplicidade. Estava pensando em meter o Z-Move também. Mas vamos ser humildes. Não adianta, não é? Quando a gente é humilde, o adversário não é. Tá bom. Até que fundando bem ok, né? Bem modesto. Então, o Z-Move. Vamos lá. Vamos lá, o Vesta. Pegar rapidinho aqui o nível 13. Não custa nada, né? Pegar aqui de leve. Aquajet aprendido? Opa! Move-7 ainda tá desenvolvendo. Tal qual o filho do Marcelo D2. Eu me desenvolvi e evoluo com meu filho. Essa do Marcelo D2 é essa música? Acho que sim. Boa referência, Nube Gamer. Nube Gamer e mais uma referência obscura. Uma combinação perfeita. Vamos continuar. Enfrentar aqui o rapaz dos insetos. Chega aqui meu consagradinho que você tem pra mim. Larvesta mais um. Tô experiente contra ele. Ih, rapaz, mas eu tô meio castigado aqui pela vida, né? Deveria ter me curado. Aliás, eu tenho, né? Como vocês viram, como eu já mostrei. Um PC portátil? Que eu deveria ter usado agora. Tudo bem, essa batalha não vai ser punitiva não, pelo jeito. Estamos tranquilos. Não estamos? Ih, rapaz. Talvez não. Talvez não. Falei cedo demais. Produção, me ajuda aí. Vamos usar esse momento, né? Do Zemove brilhar. Me salva desse Pokémonzinho. Pelo amor de Deus. Ih, rapaz. Não me salvou 100% não, hein? Mas tá bom. Foi bastante. Voltamos o Lyle. Liles. Lile. Lile. Somos. Vamos lá. Agora a gente abre aqui, né? Deposita. Ainda bem que eu tenho dois, né? Isso também foi útil por causa desse motivo. Não conseguiria utilizar. Olha, o Pokémon tá me seguindo. É verdade, o Pokémon segue. Mas o Quartz tava me seguindo não, por quê? Acho que porque não é na geração, né? Acho que o criador não conseguiu colocar esses sprites ainda. Para seguir o treinador, né? Acho que é o caso. Um fantômbio. Poderia ser útil, vai? Paralise Hill. Vamos continuar. Cutiefly. Muito bonitinho. Tá no nome dele, inclusive, né? Ser bonitinho. É a mosca fofa, literalmente. Essa tradução, por aí, que não está problematizado com a língua inglesa. O nome do Cutiefly é, essencialmente, mosca fofa. É um bom nome, né? Inclusive. Vamos enfrentar aqui. O rapaz do Ti Aqua. Vamos meter Zemul. Zemul na cara de todo mundo. A gente pode, a gente faz, né, gente? É isso. Ok, ok. Poundzinho finalizado. Nível 14. Pega nível 14 no mato. Não custa nada, não. Vai mal, não. Vai mal, não. Great Ball, legal também. Perfeito. Vamos procurar uma coisinha legal aqui no matinho. Coisinha boa. Bem delícia. Outros milinguidos, não, gente. Eu queria pegar a experiência que serviria já. Como esse Larveste também vai servir. Vamos vencer, ele vai continuar. Nível 14 é bom que eu estou mais forte. Será que eu curo? Eu acho que não precisa curar. O Wingetec vai dar conta. Não é o Wingetec. Ou não, né? O Water Gun é melhor. Na verdade, tem que testar o Aqua Jet. Aliás, eu quero ver também se eu sou mais físico ou mais especial, né? Vamos ver aqui. No Lance, que é o nosso Pokémon primordial de combate. É, um pouco mais de ataque, aparentemente. Vamos continuar a pegar esse item Ether. Vamos embora. Eu não estou olhando muito os matinhos, né? Com carinho e com dedicação. Sinto que não estou. Sinto que não estou passando meio que direto. Mas não faz mal, não. Espera aí. O Deo. Era aquela cidade que fica à direita. A que fica depois de Little World. Eu acho que era ela, né? Estou pensando isso agora porque eu sei que tem a primeira missão aqui. Eu acho que a outra missão era lá. Outra quest. Vou buscar a quest lá? Acho que eu vou buscar. Se é que era lá mesmo. Eu acho que eu vou primeiro chegar na próxima cidade para ver no mapa se é lá mesmo. Qual é a quest, inclusive, aqui, querida? Foi com você mesmo que eu peguei. Pegaram a Lumbelry para curar um Skit. Boa. É que eu peguei essa Lumbelry. Eu já tenho uma Lumbelry, talvez? Cadê? Cadê as Berge? Claro que não, né? Claro que não tem. Obviamente, no Big Gamer, você está muito otimista para o meu gosto. Com a Jet, eu acho. Ih, rapaz. É Z-Movie, é Mega Evolução. Tudo no primeiro episódio. Eu não lembrava disso, não. Quando eu joguei no BB Experimento. Tinha Mega Evolução na primeira batalha. Na primeira batalha não, né? Fizemos várias já. Mais uma das iniciais. Vamos colocar dessa forma. Acho que em amplo senso dá para chamar de inicial. Fora o Sando um pouco. Ok. Mais um Aquajetzinho. Nível. Nunca é o nível que eu quero, né? Impressionante. Vamos de Z-Movie de novo. Vamos lá com o nosso Breakneck Blitz. Aqui é um Pokémon elétrico. Pode dar um certo trabalho, né? Vamos tentar minimizar esse trabalho aí. Ih, já veio trabalho aqui. Tudo lá fora. Mas tá bom. Nível 15. Tá de brincadeira com a minha cara também, né, jogo? Você acha que eu sou palhaço? Não responde. Jogo, olha só, viu? Vamos lá. Witch Draw. De fato, jogo na dificuldade normal até agora. Pelo que eu tô percebendo. Claro que eu não tenho certeza com a dificuldade original, para ser sincero, do jogo, né? Cada nível de cada Pokémon. Não tenho guarda na mente, mas eu acho que tá mais ou menos correto, né? Então, a teoria lá de que a história do aumento de dificuldade, de fato, não se processa, o modo normal é só o modo padrão do Emerald, parece estar correto. Vamos vencer agora. Preciso dessa vitória. Obrigado. Nível 15. Boa. Vamos continuar. Mais uma mosquinha, muito meiga. Vamos ignorá-la. E vamos para o combate aqui. Deixa eu ver como a gente tá. Acho que bom bastante. Batalha em duplinha. Vamos ver o que a gente tem aí. Ou melhor, o que elas possuem. O Bua pode ser um problema, né? Mas eu acho que eu vou focar primeiro mesmo no Torch. Eu posso, talvez, com o Nuzle paralisar, né? O Bubassauro, que seria bem útil. Vamos tentar ir por essa linha. Raciocínio. Ataca aumentada. Aí, é. Consegui. Estrategia, né? Do grego. Vamos lá de Teco e Wingatec. Será que vai ser o bastante? É, já foi. Boa. Bastante Wingatec. Claudomiro pegou também um pouquinho mais de experiência, o que é bom. Valeu, criançada. Depois, eu mando um Traquinas pra você. Mais uma referência no Big Gamer. Antiquada. Porque ele é velho. Ele se mandou um vídeo no TikTok. Criativo no Big Gamer. Mas aqui, criança gosta de TikTok. Você é o primeiro que faz isso, sabia? Ah, eu sou inovador, né? O que eu posso dizer? Vamos lá enfrentar o Magikarp. É agora, né? Chegou o momento. Estavam todos esperando por isso. Você vem ser o Magikarp. Dez níveis abaixo de você. Com um Zemove. Nem um pouco covarde da minha parte. Tô pensando em dar uma treinadinha no Claudomiro. O que vocês acham? Se bem que esse pokémonzinho é meio escroto, né? Nível 8 também. É tenso. Vamos lá de 2 e 1 e Getex. Ah, então vou precisar de 3, hein? Não, vamos precisar... Vou poder usar do Zemove aqui, viu? Ai, ai. Tá, tudo bem. Foi uma decisão estúpida? Foi. Mas não vai dar nenhum problema. Não tem como causar nenhuma situação mais dramática. Vovózinha, tu tem uma Lumbelro, vovózinha, para eu entregar a um Skit que está de cama? Não? A Tia Estubelro que ela dá, né? Não é isso que eu quero, não, vovózinha. Não é essa que eu estou procurando, não. Vamos fazer duas coisas aqui no centro do pokémon. A primeira delas é falar com a Invermelha Joy, é claro, né? Não tenha qualquer dúvida em relação a isso na sua vida, jamais. Agora deixa eu ver uma coisinha aqui no mapa, meu garoto, para ver se eu não pulei a cidade que eu deveria ter visitado anteriormente. Petalburg. Primeira missão estava aqui mesmo. Ai, eu esqueci que odeio essa cidade, que gênio da bola que eu sou. Eu quero pegar nível 16, eu acho, com o lenço, antes de enfrentar o ginásio, porque ele vai evoluir, creio eu, nesse nível. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos voltando e vamos pegar essa missão. Porque eu já pego o nível 16 no trajeto e também já pego minha missão que eu pulei sem querer. Vamos lá, voltar tudinho. Porque não é longo o caminho, tá? Mas eu já estou chegando lá, estou chegando lá. Olha, um Flamigo. O que vai pegar essa daqui? Não vou matar ele não, né? Uh, perfeito, gente. Tudo aqui friamente calculado, né? Alguém teve alguma dúvida? Ninguém, né? Todo mundo sabe que o NB Guibra não comete erros. A não ser... Ou mais 5.428 vezes, mas só isso. Nenhuma vez a mais. Vamos pegar aqui. Tu está de brincadeira com a minha cara, né Flamigo? Entra na Pokébola, desgracinha. Eu não preciso de tu, não. Obrigado. Tu tem que fazer aqui uns jogos mentais, né? Tive que desprezá-lo para ele aceitar entrar no time. Vamos dar um nickname, sim, que história aqui não. Dessa vez é um nickname sugerido pelo Arrecimon, que vai se chamar Justina. Gostei. Tem cara de Justina mesmo, se você olhar direitinho. Esse bico, né? Não nos deixa mentir. É a Justina. Grande Justina. Nossa Flaminda. De que tipo lá? Eu vi voador e alguma outra coisa. Deixa eu ver, Justina. Voador e lutador? Hum... Interessante a combinação, mas eu já tenho um Pokémon. Que vai virar lutador, né? Com o que eu pego essa missão, gente? Será que com esse cientista aqui? O cientista, você quer me dar uma missão? Não, ele quer me levar. Um teleporte. Ah, para a literatura, tudo bem. Quanto ele me cobrou? Ele me cobrou um valor. Eu tinha 14 mil. Acho que foi pouco. Vamos voltar a pé. Tenho que ir aqui para me conduzir. Ainda bem que não fui para uma cidade aleatória, né? Acho que nem poderia ter ido, na verdade. Mas... Eu devia ter ido direto para... Ah, o que eu estou fazendo? Tudo bem. Eu gosto de caminhar, gente. Até que eu estou sedentário. Eu pensei, é só o subir que eu já volto. Mas não, eu tenho que ir para... Odeio, não é para cá. Mas tudo bem, foi rápido. Foi rápido. Foi idiota também, mas foi depressa. Você quer me dar uma missãozinha? Ovozinha, você, criança. Alguém me dar minha missão que eu pulei aqui. Aqui é para... Ah, eu estou completamente perdido. Eu não sei mais onde eu estou. Quem eu sou? Estava em Odeio mesmo. Eu achei que não estava. Depois eu achei que estava. E depois... É o Nube Gamer, né? Eu sou o Nube Gamer. É isso. Vamos lá. A gente sabe muito bem. Aqui é um branding. É muito mais apenas do que... Uma... Uma piadinha. Aqui é a realidade. Vou falar com todo mundo para alguém me dar a missão, finalmente. Cara, cadê a missão? Eu quero só uma missão, gente. É com você, gente boa. Ah, The Harry Pokémon. Mudkeep. Uh, rota 103? Boa dica. Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Nada, né? Acho que eu vou usar agora o Kirlia. O Kirlia me leva... O Kirlia está meio cobrando o Kirlia. Não estou entendendo isso. Agora a gente pode voltar. Como eu vou colocar lá em Rushboard? Não vou me cobrar nada não, né? Ainda bem que teve esse caminho rápido aqui. É bom que eu estava usando também, gente. O sistema de teleporte. Queria testar como funciona e tal. Ai, ai, viu? Só podia ser eu mesmo. Vamos lá? Mas chegamos. O que interessa, né? Não é o caminho. Mas sim. A chegada. Scatterbug. Perfeito. Essa experiência foi meio lixosa, na verdade. Vamos pegar uma experiência boa para você ver William agora? Nível 16, boa. Derrotamos o Joe. Vamos ver a nossa evolução, finalmente. E eu nem lembro qual é a evolução do Quaxley, para ser sincero com vocês, nesse segundo estágio. Ah, tá. É o Tupetudo. É o Tupetudo que é o Quaxuel. É que eu vi ele muito pouco comparado com a primeira e a última versão. A versão intermediária é sempre a menos famosa. Não tem como, né, Infermira Joy? Ai, não tem como. Vamos lá? Acordar todo mundo aqui. E vamos enfrentar o ginásio. Ou não vamos? Vamos com meia hora. Acho que melhor dar um savezinho. Talvez seja difícil esse ginásio. Mas acho que no início, não. A líder talvez seja difícil. Eu espero que não também, viu? Mas aconteceu já em alguns games, de ter essa desproporção. Se bem que se não for mais difícil, vai ficar muito fácil também. Porque nível 8 está meio baixo. Então, não sei. Eu quero um pouquinho mais difícil, mas não realmente muito mais complicado, hein, Jô? Não vai ser um daqueles jogos malucos. E de repente, você está enfrentando pokémons nível 8, como esse aqui. E vai enfrentar nível 20. Nível 14, sei lá. Acho que já é muito, né? 12 eu acho que é ok. É, se eles estão nível 8, nível 12 nela, seria o esperado, eu acho. Seria bem tranquilo para a gente. Vai passar por cima, se for o caso. Porque eu também não sei se é bom. Mas também não quero me estressar. Então, nível 14 ali, acho que seria a pedida. Vamos lá. Enfrentar aqui o Geodude, sobrancelhudo, tal qual no Begueira, né? Lembra bastante. A minha pessoa, se você olhar direitinho. A sobrancelha, né, gente? Porque eu não sou tão forte. Ó, tem um buraco no Zipens. Eu só vi hoje, gente. É como diria a minha avó mesmo, morrendo e aprendendo. Vamos lá, mais um Atergan. Vitória. Boa. Derrotamos o Mark. E vamos... Ó, que enfermeira Joy, é claro, né? Enfrentar Joy. Me ajude mais uma vez. E vamos dar um savezinho aqui, marotíssimo. Em enfermeira Joy, que eu não quero perder dinheiro nesse combate. É claro que se eu perder, eu vou mostrar, porque é entretenimento. Mas o diria eu não quero perder, não. Porque eu tô com um bom pé de meio aqui. E eu não sei quanto eu perderia numa ocasional derrota. Vamos lá, então. Vamos ver em que nível ele vai entrar, né? O melhor... E ela vai combater entrar. O que eu tô falando, gente? Sei lá. Vamos centralizar aqui, bonitinho. Eu sou a Roxandio, Rusty Boro, líder de ginásio do normal. Blá, 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 blá. Vamos ver se tem algo de diferente. Vamos lá. Hum, tem uma diferença. Três pokémons ao invés de dois. Ih, rapaz. Sudowoodo. 14. Tá dificil mesmo. Deu uma subida meio grande, né? Mas, teoricamente, tá ok. Qual será que é o melhor aqui? Vamos testar os dois. O Water Gun foi bem bom. Hum, o envenenamento é meio ruim, hein? Mas eu matei, né? Eu sou do... Beleza, beleza. 17 para Lance. Quer aprender o quê? O Water Pulse vai aprender. No lugar do quê, entretanto? Acho que do Pound, né? Aquele meu set legal, né? Com 25 copos aquáticos. Nem um pouco redundante. Vem o Cloth. Ih, rapaz. Nível 15. Então, é daqueles jogos, hein, gente? É daqueles que os treinadores normais têm o nível meio baixo e dá aquela subida meio desproporcional quando chegam nos principais. Que não sei se é um jogo que eu curto muito, né? Porque fica meio quebrado boa parte do gameplay. Porque você foca no líder, né? E fica fácil demais as batalhas intermediárias. Eu não sei se é o caso. Estou aqui me adiantando muito. O que eu faço aqui? Acho que eu vou de Water Pulse normal e ver o que acontece. Estou um pouco com medo de morrer, para ser sincero. Confusão é bom. Que isso? Ih, rapaz. Eu acho que ele perdeu vida ou tomou dano e se bufou. Confusão esse próprio? Ih, meu Deus. Eu morri aqui? Acho que eu morri aqui, gente. Quer dizer, não é isso? Meu Deus. Eu morri aqui. Eu morri 100%, né? Porque eu não tenho outro Pokémon para enfrentar. Caraca, maluco. Vamos retomar esse save aí. Eu poderia também aproveitar, né? Do fato de eu ter ganhado uma experienciazinha. É mais importante a experiência ou o dinheiro? A princípio, eu vou valorizar o dinheiro. Se complicar muito, não vou começar a aceitar a experiência. Ok, enfermeira de hoje, começo complicado. Enfermeira de hoje, começo difícil. Desafiante. Podemos fazer algo para melhorar um pouco o nosso desempenho? Acho que posso dar uma frutinha, né? Já que eu não estou usando o Z-Move mesmo. Será que existe um universo onde o Z-Move ele é melhor do que um golpe super efetivo aqui? Talvez, né? Mas será que é o suficiente para valer a pena? Não sei, gente. Não sei mesmo. Acho que não. Posso testar também um pouquinho o Aquajet, né? Já que eu sou um pouco mais físico. Eu acho que o Sudowoodle não vai melhorar muito, mas talvez no Caranguejo. Dançarino, Sudowoodle. Watergun, ok. Metadinha. Stonehead vai dar um pouquinho mais, né? Ui, não foi um pouquinho não, gente. Foi muito. Esse começo foi bem pior para mim do que da última vez nível 17, que agora eu já estou castigado. Vamos esquecer um Pound de novo, né? Probopass. É um Pokémon que ele não utilizou, no caso, ela não utilizou da última vez. Metadinha? Nem sei se foi metadinha. A Chander Wave, meu garoto. Posso talvez ignorar por completo, né? Vamos lá. Lens, meu querido, gostei. Bom começo. Ah, era para ter batido um pouquinho mais, um tiquinho mais, uma pedradinha mais. Ah, eu lascou tudo de novo. Eu acho que talvez seja melhor eu consomeçar. É, eu venci aqui, mas é como se tivesse perdido já, porque... Não tem como, né? Posso meter um Nuzle com o Claudio Niro, se é que não vai morrer instantaneamente também, né? O que foi o que aconteceu? Batalhinha complicada para começar. Não é? Começo difícil. Começo bem complicado. O que eu faço aqui? Vamos ver quanto vai vir a derrota. Se eu acertar um crítico e não me bater, talvez seja uma esperança, né? Talvez, talvez não. Um 3,6. Não é tão dolorido financeiramente falando, vai. Foi isso mesmo, né? Um 3,6. É isso aí. E acho que vale. Porque eu ganho mais experiência na Enfermeira Joy. Começamos em 17, vencemos tudo, ficamos em 18. Acho que talvez seja melhor desta maneira. Estou meio... Tendo dificuldade de estar ali, porque eu não tenho uma equipe variada. Se eu tivesse uma equipe que pudesse causar dano com mais de um Pokémon, eu acho que essa batalha teria sido um pouquinho mais tranquila. Como eu estou tendo que forçar tudo no meu Pokémon aquático. É um prejuízo maior. Não, o Stoney Edge não é um bom começo para a gente. Será que o Aquajete mataria uma só, gente? Nível 18. Acho que eu vou acabar fazendo isso, viu, gente? Vou treinar no próprio ginásio até ganhar dele. Vamos lá. Realmente está difícil de outra forma. Opa! Esse aqui colaborou. Esse aqui colaborou um pouco. Acho que a vitória vem. Contra ele, né? Contra o Nietzsche aqui. Ou nem isso! Confusão e morreu. Hum, tem Spark ainda. Que porcaria, né? Bom, vencemos a experiência, veio pelo menos isso. Estamos buildando lentamente até conseguirmos a vitória. Low Sweep. Opa! O Zinho é lutador, hein? Maneirinho. Coloca no lugar do quê? Acho que no lugar do Water Dead. Hum. É bom que estou falando de Aquajete toda hora. Nunca usou Aquajete, hein? Vamos lá. Vamos usar agora. Vamos experimentá-lo. Se bem... Vamos experimentar, assim. Aquajete. Perfeito. Angry Shell. Eu acho que quando a vida dele fica abaixo, ele se bufa. Então, acho que eu não quero deixar a vida dele baixa no começo. Eu acho que é isso. Vamos morrer aqui. Será que consigo uma vitória miraculosa? Não, né? Poderia acontecer também, né? Ou não? Teria que ser realmente miraculosa. Não tem outra alternativa daquela que é validada até como suficiente para santificar um beato da Igreja Católica. Olha só que específico isso, né? Referência do Nubigamer. Vamos lá. Deixa eu ver de novo. Estou com medo de perder dinheiro ainda. Nubigamer é sua pirangagem clássica. É há pouco dinheiro que estou perdendo. A experiência melhor aqui do que o dinheiro. não tenha dúvida. Vamos lá. Estou nível 19 agora. Agora a gente está brilhando. Agora é para a gente amassar. Vamos lá, Sudoudo. Só não me dá 20 mil de dano porque tu está me dando toda hora. Não tem storage aí. Stocks que é melhor. Stocks que é melhor. Pronto. Pronto. Já está bom. Está bom. Está bom. Podia ter ido de outra coisa? Podia. Mas está bom. Assim também. Podia ter ido de Low Sweep também, né? Vamos usar nossos golpes novos aqui. É verdade essa. Vamos lá. Probo Pass. Aqui está tudo de Low Sweep, eu acho. Tudo bem. Mais experiência sendo ganha. Mais uma atalha no futuro. A vitória está vindo em algum momento, gente. Confia em mim. Aproveita para testar isso aqui agora. Olha. Esse buffou ainda. Será que é menos da metade, gente? Ou qualquer dano que eu dê físico nele já vai. Sei lá, louco. Será que eu perdi de novo? Nem peguei nível 20 nessa derrota. Vamos pegar em Off ali. Quer dizer, em On mesmo. Só que com outros pokémons aleatórios. Vamos lá, Justirinha. Entre aqui, minha querida. Copycat. Sei lá por quê. Para adiando diferencial, né? Para dar uma dinamizada. E lá você vai, lá com Magira, né? Ela vai acabar com todas as minhas economias. Beleza? Vamos voltar aqui. No matinho. Então, eu acho que poderia também enfrentar um treinador, né? Que está mais à frente. Mas, estou muito perto do nível 20. Acho que qualquer cosquinha, eu chego lá. Vamos lá. A Quajet, de fato, acho que já é o suficiente qualquer vitória. Boa, Lens. Boa. Vamos lá. Chegamos no nível 20. E agora, tem que ser. Se não for, nunca vai ser mais. Na verdade, talvez ainda seja. Certamente será depois. Porém, eu quero que seja logo agora que estou cansado também de perder, né, gente? Dói perder dinheiro desse jeito. É doído. É doído. É complicado. Fico um pouco frustrado, de fato, de ser um desses jogos. Onde as pessoas que estão cercando o líder são muito mais fracas que o próprio líder. Eu não acho que essa é uma boa tática. Será que é porque eu escolhi o modo fácil? Eu escolhi o modo fácil, menos o líder? Também não pareceu ser isso. Vamos lá de Low Sweep. Vamos tentar coisas diferentes aqui, eu acho. Me dá um golpezinho super forte. Isso aí é meio chato, cara. Me dá uma outra coisa, um outro golpe aí, qualquer. Que não causa dano. Só chatice toda hora, gente. Talvez eu queria que eu devesse fazer era comprar um antídoto e trocar de Pokémon. Talvez fosse uma boa. Olha o dano que eu estou tomando nesse envenenamento violento. Muito alto. Bom, eu estou chegando com mais vida do que eu jamais estive, né? Para enfrentar o Cloth. Na verdade, não sei. Vou dar um danozinho pequeno dessa vez com o Wing é Tec, não. É muito pouco dano. Com Aquajet, talvez. Ele seja mais físico defensivamente falando. É tudo igual, gente. Bom, se eu tiver um pouquinho de sorte, agora não me causa o dano final. Ele usa um outro golpe, não tem nada a ver. Quer ver? Opa! Era isso que eu queria. Chegou. Chegou o momento. Agora é só aproveitar. Vamos lá. Eu achei que era agora, gente. Eu achei que era o momento. Eu achei que era o momento, gente. Achei errado, não foi? Acho que sim. Caraca, quantas vezes eu já perdi essa batalha. Jesus abençoa o Nubiquim. Arceus, me salve. Tem verdade, oi? Parece que eu estou apostando em termidade, oi? Não posso falar o nome específico. E uma casa de aposta qualquer, enfermeira Jai, que toda hora eu acho que eu vou ganhar. Aí eu perco. É toda hora perdendo dinheiro, enfermeira Jai. É uma tristeza isso. 20 já de nível e nenhuma vitória. Acho que eu vou fazer o que eu falei antes. Então, me curar do envenenamento. Vou trocar de Pokémon e tentar me curar. Comprar aqui um antídoto. Estou vendo um antídoto, né, carinha? Por favor. Beleza. Podia também dar uma frutinha, né? Acho que o arambéu não está fazendo muita diferença. Será? Qual você escura mesmo? Eu não tenho? Não, tenho sim. Vou entregar essa aqui para o Lens. Então, beleza. Assim vai automático até melhor, né? Em teoria. É. Em teoria e na prática, né? Porque eu não sei se o arambéu não vai fazer diferença. Mas, vamos lá. Não tem efeito até agora. Porque é golpe aqui, é golpe, né? O problema é o storage. O storage queima muito. Perfeito. Tá bom. A gente come a nossa frutinha e estamos conversando. Já tri... Dibrei. Sudoudo. Nível 21. Estamos chegando lá. Eu queria não tirar toda a vida do Cloth, mas talvez o caminho seja tirar muita vida dele. Opa! Olha! Estava certo. Então, a habilidade é só quando eu tiro mais de metade da vida dele. Ah, agora a estratégia deu certo. Finalmente! Que bonito. Que alegria. Que beleza. Eu só precisou de 28 derrotas para conseguir chegar aqui. Apenas isso. Vamos lá de... Foram quantas mesmo? Sério? Acho que umas 3 ou 4. Não, 3 ou 4 não. Foi pelo menos umas 5 ou 6, né? Bom, foram muitas. Foram muitas. Ai, uma pedrada! Mas só de boa. Essa aqui veio tranquila. Essa aqui a gente corrigiu alguns erros. E também estava mais forte, simplesmente, né? Não só foram os erros que foram corrigidos. É a questão de pura força também. Foi uma batalha muito mais difícil do que eu gostaria que fosse. Entretanto, é importante destacar que eu tenho um Pokémon só para esta batalha, que era o nosso Lens. Conforme, em teoria, eu vou tendo uma equipe com mais variedade, né? Com mais opções, eu não precisava me preocupar tanto em colocar tudo nas costas. De um Pokémon só na enfermeira já. Então, tende a ficar mais simples. Em teoria. Mas, de fato, não gosto muito quando o jogo quebra demais o nível de diferença entre o líder de ginásio e os demais eventos. Não sei se vai ser assim. Mas, aparentemente, talvez seja o caso. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos deixar ao futuro. Porque esse aqui é apenas o primeiro episódio. E é isso. Espero que tenham curtido. Deixo a opinião de vocês aí. Também deixem aquele apoio. Se tiverem curtido esse começo, para a gente continuar aqui animado para fazer a série, que eu vou levar em conta o feedback para continuar. Não porque eu quero fazer uma espécie de chantagem, né? Não. Se não tiver visualização, não continuo, o problema é mais view. Não é isso. Porque, se vocês quiserem mais jogos normais, né? Ou seja, está assistindo jogos, eu testo mais jogos ao invés de trazer série. Essa é uma questão do que é o mais interessante para vocês. E eu vou ver isso através das views, né? É mais prático. E menos sacana. Vamos colocar dessa maneira, né? Porque eu sinto que algumas vezes, alguns youtubers, que eu não estou especificando ninguém aqui, não é nem um shadezinho. Não procurem nenhuma informação que não existe. Mas, de fato, alguns fazem um pouco isso, né? Para a pessoa acabar tendo que artificialmente bufar ou estimular uma série. Então, essa é a proposta aqui. Eu só quero, de fato, saber qual é o interesse de uma série hoje em dia. Porque eu percebo que séries hoje no YouTube são um pouco menos... Tem um pouco menos de interesse, de forma geral, né? Então, eu quero ter essa ideia aí com vocês durante essa aqui com o Emerald Crest. Mas é isso. Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e mais um vídeo. Pode ficar tranquilo que os próximos vídeos não vão ser gigantescos como esse aqui. É que eu queria vencer esse ginásio. Mas a gente vai dar uma maneirada também. Então, não se desesperem com esse vídeo gigantesco de 50 minutos, praticamente. E é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui! Fui!